Não foi surpresa para mim o que se deu. E vamos seguir falando sobre a vida desse paranaense ilustre, grande compositor, um valor extraordinário, um poeta de rara sensibilidade. Tiago, eu quero que vocês lembrem que nós estamos aqui com o Tiago, que está escrevendo a vida do Carlos Paraná. Está bem avançado, não está? Está já no final, Bira. Estamos no processo final de pesquisas já. Espero que no ano que vem a gente já consiga colocar o livro nas livrarias, se Deus quiser. E eu peço a você que conte mais um pouquinho sobre a vida do Luiz Carlos. Bom, a gente está em Ribeirão, claro, no momento que ele começa a entrar na adolescência. No meio dos passeios com os primos pelos matos da vida, onde ele nadava em riachos e espantava os passarinhos para que os colegas não conseguissem acertá-los a estilingadas, o Luiz desde muito cedo entendeu o mundo e as relações humanas, não apenas com um olhar especial e extremamente poético, mas como uma realidade que a gente pode dizer em dissonância daquela que ele trazia dentro de si mesmo. A começar pela família, de criação humilde, estendendo-se até os desamores de juventude, ao seu dom que despontava em meio à literatura, principalmente no início, e aos serviços que ia, aos poucos, conseguindo na cidade, num período já posterior. Era a música que o exilava ainda mais da alegria leviana da infância e o tornava o compositor, como diria o nosso amigo aqui, Léo Vaz, taciturno e reflexivo que o país conheceria em breve. Foi por ela que, em fins de 1955, o Carlos Paraná, que ainda era só Luiz Carlos nessa época, deixou Ribeirão Claro e se mudou para Curitiba. O Luiz, em suas composições, sempre lembrou da sua terra natal. E uma das músicas que ele compôs, Tiago, foi o Terra dos Pinheirais. Que é uma canção lindíssima que foi gravada pelo Nenete Dorinho, na década de 60, e que fala justamente desse sentimento nostálgico de estar deixando a sua terra, o seu rincão, e olhando para trás, como numa imagem quase cinematográfica. Vamos ouvir essa composição. Quando lá no sul distante disse adeus à terra dos meus pinheirais, Pensando-me por ar das mágoas de tantos amores que eu deixei para trás. Lembro que a campina verde, de um verde tão puro que só tem no sul, foi ficando tão distante, disse ao limbo verde, foi ficando azul. Pois ficando tão distante, disse ao limbo verde, foi ficando azul. Adeus, adeus, meus pinheirais, Adeus, campinas de minha terra, Serra azul vista do campo, Campo azul visto da serra, O que se vê de muito longe, Se torna azul, Bastante azul, É azul minha saudade, Minha saudade do sul, É azul minha saudade, Minha saudade do sul, Hoje que há ninguém mais quero, De morrer de amores, Já não sou capaz, E saibam que assim foi ficando, Porque amei bastante, Porque amei demais, Não deixei meu campo à toa, Pela vida errante, Este mundo afora, Foi alguém que eu muito amava, E com seu desprezo, Me mandou embora, Foi alguém que eu muito amava, E com seu desprezo, Me mandou embora, Adeus, 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 campinas de minha terra, Serra azul vista do campo, Campo azul visto da serra, O que se vê de muito longe, Se torna azul, Bastante azul, É azul minha saudade, Minha saudade do sul, É azul minha saudade, Minha saudade do sul, Terra dos Pinheirais, De Luiz Carlos Paraná, O nosso homenageado de hoje, Estamos aqui com o meu amigo, Tiago, Escritor, Poeta, Jornalista, Que está encerrando a parte de, De elaboração do livro, Sobre a vida do Carlos Paraná, E a ele eu peço que conte mais alguma coisa, Desse nosso grande compositor, Bom, Ainda em Ribeirão Claro, Ele tomou uma decisão importante, Em 1955, Ele deixou um bom emprego, Uma família estruturada, Perto de amigos e parentes, Para tentar a vida de artista, Com a cara e com a coragem, Já havia passado um ano em Curitiba, Em 1950, Quando ele fez o exército, E sozinho aprendeu a tocar violão, Instrumento que passou a acompanhá-lo, De porta em porta, Nas rádios e boates da cidade, Nesta nova temporada pela capital, Estou me preparando, Para um centro maior, Confidenciou um radialista, Que está aqui presente conosco, Esse senhor, O Biratã Lustosa, Quando o Luiz pediu a ele, Uma chance na Rádio Marumbi, Acho que você podia contar um pouco, Para a gente isso, Né, Bira? É, O Luiz apareceu lá, De terno branco, Um frio miserável, Fazendo em Curitiba, Me aparece aquele rapaz, De terno branco, E aí, Uma viola, Um violão embaixo do braço, Eu sou cantor, Eu sou compositor, E coisa e tal, Mas foi muito bacana, Foi um papo gostoso, E desse papo, Ele acabou fazendo algumas apresentações, Na Rádio Marumbi, Depois se apresentou, Na Rádio Clube Paranaense, Cantou em boates, Foi eu, Foi eu, E de fato ele me disse isso, Porque eu falei, Mas meu amigo, Aqui não é o lugar ideal para você, Aqui nós não temos gravadoras, Naquele tempo não havia, Você tem que ir para São Paulo, Rio, Que tem muitas gravadoras, É mais fácil de você, Porque eu tinha ouvido, Ele cantou algumas músicas, Você já via o valor dele, Não havia possibilidade de dúvida, Um cara de valor, E ele me disse isso mesmo, De fato, Mas olha, Eu estou aqui me preparando, Para as coisas maiores, Eu vim, Porque aqui, Estou mais acostumado, É uma vida mais sossegada, E aqui Curitiba, Ainda tem essa vida sossegada, Era uma espécie de estágio, Que ele estava fazendo, Era uma espécie de estágio, Tchau,